Aqui eu vou colocar uma colher, duas colheres de sobremesa de tapioca pronta. Uma, duas colheres de amido de milho de sobremesa cheia, um ovo, sal a gosto, uma colherzinha de café rasa de queijo parmesão, creme de leite, vamos lá, uma, duas colheres de creme de leite e agora nós vamos misturar. Anotaram aí direitinho? Aqui nesse meio, para ficar mais gostoso, você pode colocar um pouquinho de cheiro verde. Aqui eu tenho cebolinha e salsinha, é só misturar. E por último, nós vamos colocar uma colherzinha de café de fermento. Não precisa ser muito cheia. Misturou. E está pronto. Essa massa aqui, você pode rechear ou não, aí fica a critério de vocês. A nossa opção foi por não rechear, então vamos colocar a massa na frigideirinha. E o melhor de tudo, é que é muito rápido, é feita na boca do fogão. Prontinho. Vamos para lá? Já liguei o fogo, coloquei uma grade em cima da outra. Vamos dar uma abaixada aqui. Baixo para médio, não precisa ser todo, tá? Vamos colocar a nossa frigideirinha. Vamos tampar. Se você não tiver essa frigideira, você pode improvisar uma tampinha e colocar, tá bom? Mas tampa. Deixa tampado para o seu lanche crescer, tá bom? Já voltamos. Bom, deixei a massa dar uma firmadinha. E aqui eu vou dar uma enfeitadinha. Colocar uma cebola. Aí você pode fazer do jeitinho que você gostar, enfeitar, né? Do jeito, do seu gosto, né, Arthur? Enfeitar, olha como é que fica bonito. Eu estou enfeitando do meu jeitinho aqui, ó. Ó. Aí agora, vou colocar uma linguiçinha de porco. Olha que bonitinha que fica, gente. E gostosa, né? Porque a massa com aquele saborzinho de queijo, queijo parmesão, fica tudo de bom. Aí como a gente come com os olhos, a gente enfeita. Não pode faltar também uma azeitona. Podemos colocar também um orégano. O que você acha, Arthur? Ah, é uma boa. Um oréganozinho? Ou um cheirinho, uma salsinha desidratada? Prontinho. Agora vamos esperar, né, terminar de assar. Vamos tampar. Quanto tempo? Três minutinhos? Ah, uns três minutinhos e tá pronto. E ficou pronto o nosso lanchinho. Vou colocar no prato pra gente poder partir. E olha que lindo. E aí, gostaram? Agora é só fazer. Olha isso daqui. Hum? Olha a fofura. Ó. Maravilhoso. Espero que vocês façam. Espero que vocês gostem. Deixa aí nos comentários se vocês fizerem. Se gostou ou não. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.